Esse é DJP4, que o canso não se é suco a mulherada Mulherada, mulherada, mulherada Dê-dê-dê-dê, já pegou a fita, pega a vibe novinha Vai sentando, vai sentando, vai sentando, vai sentando Novinha da Nova Olada, pode ir pra fora no lanço Se tu já pegou a fita, pode ir pra fora no lanço Novinha da Nova Olada, não se é suco a mulherada Mulherada, mulherada, mulherada Dê-dê-dê, já pegou a fita, pega a vibe novinha Vai sentando, vai sentando, vai sentando Novinha da Nova Olada, pode ir pra fora no lanço Novinha da Nova Olada, pode ir pra fora no lanço Novinha da Nova Olada, pode ir pra fora no lanço Tito já pegou a fita, pode ir pra fora no lanço Novinha da Nova Olada, pode ir pra fora no lanço